E aí Estou Estou Vai para o Pinot Vai para o Pinot Vai para o Fred Vai para o Fred Já fica a casa do Fred Não, vai ver, para o Fred Vai aí galera Uma galinha d'água Que coisa linda Cadê ela? Ela lá Olha Ela tá machucada Deixa a bichinha viver né galera Matar não né Valeu Tchau